Olá galera eu sou o Guilherme tá começando mais um vídeo nesse canal eu acho que a câmera deve estar como uma olhada velho nesse exato momento está feliz em tá feliz em baseada hoje a gente tá curtindo e caraca tem vida mais barata vai no pré oi Emily ó aqui não tá na porrada ei e aí vai molhar o bagulho já tá molhado aí ó como é que tá já o bag está como aí no churrasquinho fala aí aí o bag faz um bagulho de área aqui ó joga no churras tá todo mundo se achando aqui todo mundo gravando a chuca fica aí só conversando fofocando né eu nem vou falar nada tá bom só preparando o maná é que tá aqui ó só no churrasquinho Cadê Berg deixa eu mostrar só caraca velho caraca e o somzinho já tava rolando aqui eu tirei porque né de autorais no vídeo a rapaziada tá toda aqui o joelho tá aí se achando o novinho né só tem nome o novinho toma e aí é que que você tá fazendo aí 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 você tá se achando então a nadadora então então você tá se achando né Chara você tá se achando né tá se achando só porque tá de maior tá se achando só porque tá de maior aí hoje nós tava indo para a o que que você falou para o bicho ou o que você falou para o joe cadê o maior velho do joe cadê o maior você é maluco é então rapaziada para quem não tá entendendo nada a gente tá a gente pegou essa casa aqui e a gente não tá passando uns dias aqui que a gente tá na praia ali a gente tá indo para praia a gente vem curte a gente tá curtindo o nosso final de semana entendeu a gente tava na praia hoje é o joe filmou lá família lima então vamos lá ver que a gente apontou lá que a gente a gente é desse jeito velho que tirou o judia para curtir a biju tá ali só molhando o cabelo não tô entendendo né o que ela tá fazendo mas mano eu acho que eu tô falando tanto que eu esqueci até de pedir para deixar o like velho então já deixa o like se quer ver no canal ativo o sininho de notificações para não perder um vídeo novo beleza e ó pra quem pra quem quer ver a casa mano eu já vou fazer um eu vou fazer dois vídeos vou fazer um vídeo de piscina e um vídeo de tour vou mostrar a casa aqui para vocês já vou começar a mostrar a casa se liga aqui a garagem ele tá o carro aqui tá o nosso carro o deles tá ligado e vindo aqui ó se liga tá a piscina aqui o joe tá se achando rapaziada que as roupas que não tava na praia e aí relaxa então você tá se achando então então você tá aqui imagina do sol não é isso né e aqui ó já vamos fazer um mini tour aqui ó rapidinho para vocês rápido vem aqui lá vem aqui me ajuda aqui velho e aqui ó já temos um banheiro muito bom eu não tomei banho ainda todo mundo já tomou banho aqui o banheiro diz muito da identidade da pessoa aqui da casa e é isso eu achei super organizadinho é bem bonito né bem bonito é muito bonitinho organizado bonita hein olha eu cheipado e aqui ó a gente tem esse negócio de jogo aqui aqui é bagunça né que a gente faz que a gente é bem né organizado e aqui ó a mesa a mesa já molhou mano a mesa tava sequinha já molhou tudo aí aqui ó tem uma rede grande para gente ficar bem de boa ali tem negócio para lavar roupa se liga só uma mesinha para a gente comer dá para comer aqui e ali aí tem outra mesinha aqui e aí entrando aqui a gente tem o que a beliche duas beliche aqui ó para quem quiser dormir e aqui ó rapaziada tem a sala é de vergonha tem uma noite aí sim ontem esse sofá e tem esse aqui ó aqui tem uma tvzinha para a gente ficar assistindo tem outra mesa para comer também quem quiser comer aqui tem a cozinha né se liga só aqui tá cozinha que minha mãe né já tá comendo na cozinha caraca e aí vamos lá acha continuando aqui ó bonitinho é sim claro né e aqui ó das comida nossa a gente tava e ó se liga aqui tem as coisas tá tudo espalhado mano aqui é muito calor velho nesse lado aqui é muito calor e aí minha mãe e meu pai dorme aqui e aqui tem outro banheiro dois banheiros a minha tomou banho aqui e pá é que é o cômodo mais bagunçado que é onde que tava dormindo atrás do meu alaís todo o tio tiberg a tia elaine a laís o gui dormiu oxe que susto achei que era um oxe é é ela isso e aí sobrou essa cama aqui ó e é isso ó mas ó se liga é porque ela tava se mexendo muito e ela a cama é a cama tava né mexendo bastante e aqui mano é o o cômodo mais bagunçado da casa do que mano todo mundo praticamente dormiu meu pai e minha mãe todos é e hoje vamos dormir de novo e é isso rapaziada eu já já fiz um minitur já mostrei a casa que eu acho que a gente tá já vai junto em dois vídeos mesmo e é isso rapaziada agora a gente vai continuar a piscina aqui e é noite bom rapaziada a gente já tá mano muito tempo de hoje a saiu já a gente vai comer agora é muito massa velho tô pintando uma cabela aqui da legado vai junto eu tô animada fora da piscina hoje sabe que aconteceu tinha entrado água no som do meu celular aí não tava escutando nada o problema tem por isso aí é e aí bateu aquele desespero tipo minha mãe a mãe pode me matar aí bateu aquele desespero chegou a outra escada gente vamos concentrar não Vamos concentrar Oxi Ajuda ela, Guilherme Você é louco, hein? Emily Tá passando mal? O que foi? Emily, tá bem? Certeza? Põe ela aqui em cima Você é louco, hein? Ô, cuidado, pô Ela foi pular, tia Ela foi pular e se afogou Ela saiu ali e falou Ah, eu vou pular De que a pouco ela pula A menina começou Caramba, velho Oxi, o olho tá todo coisado Olha o olho dela, como é que tá? Olha isso Vem, vem, vem Ô, meu, dá ela todo vermelho Não vai mais pra piscina, não Você é louco, velho? Aí, fica com medo agora, hein? Você é louco Caramba, agora eu me tremi, hein, mano? Caraca, velho Ainda bem que você tava ali Ainda bem, imagina se você... Se eu tivesse fora A menina ficou tudo em choque Ela não saiu do lugar Ela pediu Ficou assim, ó Caramba, agora... Você já tava perto Você pulou Caramba, não, você viu que ela... Ela foi, subiu, subiu de novo Ainda bem que ela pediu pra prestar atenção Pelo menos Imagina se a gente estivesse conversando É mesmo? O que que aconteceu? A Emely se afogou Olha ali, ó Fez um... Fez um... Fez um... Fez um... Oxe, é claro que viu, né, Tio? Ela chegou aqui e ela falou É, eu vou pular Aí daqui a pouco ela foi parar lá no carro Ela saiu correndo Aí pediu pra gente prestar atenção nela Aí ela saiu correndo de lá Pulou na piscina e ficou assim, ó Aí o Gui... O Gui salvou Tava perto, ainda bem Pulei e levantei ela A menina começou a empunhar Imagina se não tivesse nenhum de nós na piscina Não, apesar que a gente não ajudou, né? Apesar que a gente não ajudou Que a gente ficou assim, ó Tem que tomar cuidado Pra não deixar ela sozinha Eu brinco, mas... Eu brinco mais Pra não deixar ela sozinha É sério, rapaziada Caralho, agora eu fiquei com medo, hein? Bom, é isso, rapaziada Se vocês gostou... A cara do Gui... Vou finalizar o bicho Despreocupado É, toma encolhado Mano, vocês tem que tomar cuidado, rapaziada Pra não acontecer isso Você viu que ela tava de boa aqui A menina começou a engolir água do nada, velho Então, eu acho que acontece aí também Então, rapaziada Se vocês gostou, deixa o like E é isso aí, mano Vocês tem que tomar cuidado também Isso aí serve de exemplo pra vocês Então, tamo junto E é nóis Bom, eu vou fazer uma... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau